Hoje, nós já tínhamos agendado aqui, nós estamos recebendo a Margot, Margot está aqui para a gente falar sobre a sexta edição do Festival Gastronômico Balneário Camboriú. Está tudo prontinho, amanhã tem um pré-lançamento e depois quinta-feira. Mas antes, deixa eu aproveitar a Margot que está aqui, hoje teve a posse do Conselho Estadual de Turismo, a capital de todos os catarinenses lá em Florianópolis, representando o nosso Convention Bureau. A Federação Catarinense de Convêntios. E a Federação Catarinense de Convêntios, olha só, olha só, tudo isso, né? Como diria o, como é que era o, aquele que era apresentador de televisão, Margot, me ajuda. Qual deles? Depois foi deputado, poderosa, como é que ele dizia? O Clodovil, poderosa. Tudo bem? Tudo bem, Margot? Costureiro também, tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bem, boa noite, tudo em paz, querida? Tudo certo. Foi na posse hoje lá em Florianópolis? Isso, foi empoçado então hoje o Conselho Estadual de Turismo. Eu represento então a Federação Catarinense de Convêntios, né? Estou na cadeira da Federação, da qual estou vice-presidente também, representando os Convêntios de Santa Catarina, né? No Conselho Estadual de Turismo. Mais uma demanda. Mais uma demanda. Sem quanto tempo para isso tudo, Margot? Olha, às vezes é um pouco... A mulher ocupando o seu espaço, né? Às vezes é um pouco complicado, devo confessar, mas a gente também vai entendendo cada vez mais qual que é o papel do Convention Bureau em toda essa conjuntura, né, Tigrão? Então tem muitas demandas, até muitos convites que infelizmente a gente já, às vezes não é que não aceita, é que não pode comparecer. Então a gente privilegia tudo que tem um relacionamento direto, com a promoção do destino, com a captação de eventos, com a representatividade, então, do trade turístico de Balneário Camboriú, a gente encontrou bem o nosso foco de trabalho, né? A gente trabalha, assim, com estratégias bem claras, né? Então, se tem a ver com as nossas estratégias, a gente aceita o convite, mesmo que às vezes seja difícil. É em Florianópolis, tipo, Floripa, eu fui ontem, fiquei ontem, hoje o dia inteiro, dois dias não trabalhei, amanhã tem o lançamento do Saboroso, na quinta o festival já na rua. É bastante coisa, mas a gente dá um jeito, né? E uma coisa interessante que eu gosto de dizer para o nosso teleouvinte é o seguinte, tudo isso que a Margot acabou de falar, preste bem atenção, é em prol da nossa cidade. É, e é trabalho voluntário. É verdade, é isso que é interessante a gente deixar, né? Porque às vezes a gente esquece de falar, Tigrão, ou não tem oportunidade, que presidente de entidade não tem remuneração, né? Conselheiros também, né? Nos N conselhos que existem, também é trabalho voluntário. Então, toda essa questão, mas é uma volta que a gente dá para a comunidade, né? Para uma cidade que deu tanto para nós como Balneário Camboriú. Uma paixão por essa cidade, né, Margot? Ah, com certeza. Hoje, quando eu vim, agora há pouco, vindo de Floripa, né? Eu disse, meu, como eu gosto dessas cidades, como é bom estar chegando aqui de novo, assim, a gente sente realmente isso e, assim, mentalmente até agradecer os meus pais que escolheram essa cidade para nós. É bacana, é legal. Por isso que eu fiz questão de ressaltar. Tudo isso, esse trabalho, voluntário, diga-se de passagem. Agô, amanhã tem só um pré-lançamento, é isso? Amanhã tem um pré-lançamento na Univale, né? Que é um grande parceiro do Convêncio, a nossa Univale aqui, que é onde está o curso de gastronomia, né? O único cinco estrelas do Brasil. Então, a gente reúne a imprensa, alguns convidados, autoridades ali na Univale para fazer esse lançamento, né? E na quinta-feira o festival está na rua, está nos restaurantes, ele vai tomar conta da nossa cidade. Perfeito. Começa na quinta-feira, vai até quando, Margot? Até o dia 26 de julho. Dia 26. Explica, nós conversamos... Ó, tem um cartaz, inclusive... Ah, legal, legal. Tem um cartaz para quem está na TV Mocinha, no canal 8 da TV Mocinha, você que é CSS, nós estamos ao vivo agora e não esqueça que às 22 horas tem reprise do nosso programa na TV Mocinha. Qual é o intuito principal do nosso Balneário Saboroso, Margot? Olha, o Balneário Saboroso, ele tem vários objetivos. Até a gente tem um grupo muito forte da gastronomia, dentro do Convention Bureau, que se reunindo até, buscou quais eram os objetivos do festival, né? Então, ele realmente, ele quer gerar fluxo turístico para a cidade, quer gerar movimentação nos restaurantes que oferecem, entrada, prato principal e sobremesa num valor único de R$ 39,90. Ele também quer ampliar a qualidade da nossa gastronomia, porque você casar gastronomia com turismo, você garante renda, receita, é muito legal. E a gente vê a nossa gastronomia aqui da região evoluindo, né, Tigrão? Então, toda a atuação da Univale, o apoio que o Sebrae dá, o Sebrae tem um projeto muito legal aqui em Balneário, tem também agora, está desenvolvendo em Itajaí. Então, todo esse know-how, ele é compartilhado com os empresários, né? Mas nosso objetivo principal é a geração de fluxo turístico, porque já é comprovado por pesquisas que a gastronomia é o segundo fator determinante da escolha por um destino turístico. Você liga, quando pensa, digamos, na Serra Gaúcha, que é uma referência, gramado, você lembra do fundi? Lembra lá do galetinho, né? Galetinho, verdade, verdade. Isso está natural já na nossa mente, por quê? Porque eles souberam fazer, eles fizeram muito bem feita essa ligação de toda a cultura que eles têm lá da colonização germânica, italiana, tinha ali alguma colonização suíça, então puxou o fundi. Eles souberam fazer muito bem essa analogia. Nós, aqui no nosso litoral, com toda essa questão dos frutos do mar e os produtos da culinária catarinense, a gente tem pinhão, tem linguiça blumenau, que são produtos típicos de Santa Catarina. Então, toda essa questão que a gente quer ligar é a qualidade da gastronomia de Balneário Camboriú com a decisão do turista. Para onde eu vou? É mais uma opção, é mais um sentido que a gente aguça quando a gente faz que o turista lembre de Balneário Camboriú antes de lembrar de Búzios ou de Foz do Iguaçu ou dos nossos concorrentes aqui mais próximos. Então, essa questão gastronômica, o paladar é um sentido que influencia a nossa decisão. É verdade. Então, tem um dono de um restaurante aqui de Balneário Camboriú que uma vez ele disse para mim uma coisa muito legal. Ele disse, Margot, tem N opções, mas eu quero que a pessoa, quando estiver saindo para jantar, ela lembre do meu restaurante antes de lembrar dos outros. E na cabeça do turista tem que ser a mesma coisa, sabe, Tigrão? Quando pensa, são N opções para um fim de semana, um simples fim de semana para sair, para passear. Você tem que focar ali em o que a gente tem de melhor para apresentar de Balneário Camboriú. E gastronomia, puxa. Fantástico. Quantos restaurantes esse ano vão participar? 35, recorde de restaurantes. 35? 35 restaurantes participantes. Bacana. Muito legal. A gente já tem 50 associados da gastronomia no Convention Bureau, Tigrão. Nem todos participam do festival, mas muitos deles também no festival. Nos apoiando, o Convention agora chegou nos 126 associados. Quem sabe fechamos o... Com certeza vão fechar acima de 130, né, esse ano. Quem sabe nos 140, 150. Então, mesmo na crise, né, o empresário busca se unir, busca o associativismo. E assim, eu sou meio que apaixonada pelo associativismo, sabe? Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Então, é um risco eu começar a falar sobre isso, porque eu acho que na época de crise, que a gente tem que criar, que a gente tem que inovar e nos unirmos. Eu acho que a união é fundamental. Beleza. Além da gastronomia, né, não esqueça que tem... Do festival dos restaurantes. Do festival dos restaurantes. Tem as palestras, né, Margot? Tem, tem programação paralela. A gente vai ter... Tem esse libretinho aqui, ó, bacana. Que já vai estar por todas as ruas. São 50 mil livretos, então, quem ainda não encontrou o seu, fique bem tranquilo, porque, na verdade, eles estão começando a ser distribuídos na cidade. Por quê? Porque como a cidade tem fluxo turístico, mesmo agora na baixa temporada, é um livreto que a gente não quer que quem está indo embora leve, né, Tigrão? Então, a distribuição maciça, ela é a partir de agora mesmo. As pessoas podem ficar bem tranquilas, porque logo o livreto vai estar pipocando por todos os lugares. Esse é meu, Margot? Esse é seu, esse é seu. Vamos deixar aqui com o pessoal da rádio e da TV. Bacana. Amanhã, uma apresentação, né, na nossa Univale para convidados, mas na quinta-feira, então, já... Na quinta-feira, festival nos restaurantes, semana que vem, Manu Bufara, aula sobre chocolate, a gente vai ter palestra sobre cerveja. Todo dia eu vou passar aqui a programação. Pode ter certeza. E a tal vai ser o fulano, de a tal vai ser o fulano. Muito legal. Eu vou fazer essa participação aqui também, se você me permitir, né? Claro, meu, uma alegria para nós, Tigrão. Muito obrigada. Deixa eu ver mais alguém, 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 alguém. Tá todo mundo aqui te parabenizando pelo trabalho, aquilo que a gente falou um pouquinho aqui, tá? Pra nós, para os 35 restaurantes que ajudam, para os apoiadores, Sebrae, Univale, Prefeitura Municipal, Decanter e agora a gente tem a Embraede também de parceiro. Grande abraço. E a cidade é sucesso de todos, né? O sucesso é para a cidade. Estaremos sempre juntos, né? Margot Rosenbrock, Libora. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Margot. Aquele reloginho lá me... E a gente, quando começa a conversar... Eu sou igual a você também. Essa cidade, ela é maravilhosa. Pode falar o que quiser, mas bom, né? E Camboriú. Eu sempre digo aqui que é, na abertura do meu programa, é a maravilha do Atlântico Sul. Pra mim, é. É, queira ou não quer. Eu acho essa cidade realmente apaixonante, de vez em do passado. Obrigado, Margot. Fica com Deus, tá? Obrigadão.